Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha voz rolada, eu caco nela Cheguei, cheguei Eu cheguei Cheguei, cheguei Cheguei que nem vilão Oi, oi, cheguei Eu cheguei, não mexe com ninguém É, é, eu também cheguei Eu também cheguei aqui nessa bagaça E ó, lembrando que hoje eu não quero ninguém zoando comigo fazendo piadinha E quem tiver rinho também vou mandar pra diretoria Oxi, olha aí O que você tá fazendo no chão da sala? Tô deitado Deitado fazendo o que aí? Deixando no meu iPhone É? E o que que isso aí atrás de você? Meu mochilinho Ah é? E o que que tem dentro dessa mochila aí? Você já sabe Mão na plaquinha Da onde que veio isso, moleque? Veio lá da favelinha Ah, entendi Mas por que que você continua no chão ainda, moleque? É que eu tô brigado com a mulher E... E é hoje que eu chuto o balde Nossa, que moleque nóia Salvador, o que que você tá fazendo em pé? Eu tô de moletom e tô com a... Você vai assim pra onde, Salvador? Eu vou pro baile curtir Vai, 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 vai Só cuidado pra não encontrar a polícia por aí Se trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC Ah é? Mas eu não vou deixar você ir Ou pelo menos vou te atrasar Pra você chegar atrasado Se tentar atrasar meu lado Eu vou atrasar o seu primeiro Nossa, que merda Mas vamos fazer o seguinte, então Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Eu vou liberar você ir Mas antes quero ver você mandando uma rima aí Mas tem que ser uma rima relacionada com a escola É óbvio Lembra daquele menor Que ia com o bote furado E tirava péssimas nota Aquele que descreveu um bilhete Tá, tá, tá Chega, agora pode ir Vai, vai, vai Turma Quais são os quatro caras Que as bandidas se amarram? São os quatro caras Que as bandidas se amarram É, DJ Google Quem são os quatro caras? Jogador, empresário Artista E o dono da quebrada Olha Tá por dentro das novidades, então Ah, sabe como é, né, professor? Não Não sei como é, não E você para que eu sei risadinha de Rick, andrei sabendo uns boatos pela escola Que você sabe explicar o de matemática melhor que eu Essa eu quero ver Vem aqui no quadro explicar Não, não, não Você é muito ruim Vai pro teu lugar Turma, a Drica tá aí hoje? E aí? Ah, você veio hoje, Drica Me responde uma pergunta Quando o carro acaba a bateria O que que você deve fazer pra ele ligar? Acertou, miserável Mas eu não vou te dar ponto Por quê? Por quê? Porque isso foi uma pergunta Não foi uma prova Turma, hoje eu vou ensinar pra vocês Quanto que é cinco vezes cinco Que é igual a trinta e cinco Não, pera, pera rapaziada Errei, foi mal aí Tem que prestar atenção no que falar Ah é? Por quê, Ariel? Pra não destruir de forma errada Ah é? Quero ver você somar então Só que dessa vez com você vai ser diferente Vamos dar um exemplo com camiseta Tenho cinco camisas Compro mais cinco camisas Com quantas camisas eu fico Camisa dez Olha, parabéns Agora eu vou fazer outra pergunta aleatória Quando uma mulher bebe muito Como que elas ficam? Eu não sei Ah, não sabe Não sei Você sabe o quê então, menino? Só sei aonde elas vão parar Fica quieto que é melhor E agora eu vou fazer outra pergunta Só que agora vai pro... Rian Qual o peixe mais perigoso que existe no mar? Tu para o gigante Acertou, Rian Outra agora, outra agora Quando você vai votar e aperta errado o botão O que que você faz? Cancelo o voto Acertou Mas ainda não tá passado o dia Vai, entende E agora a pergunta vai pro... Davi Quem era o antigo prefeito de São Paulo? Quem? Errou Como que eu errei, professor? Como que eu errei? O antigo prefeito era o Dória Não o Dória A única Dória que eu conheço é a Dória Aventureira Ei, coloca o carregador aí pra mim na tomada Bota, tiri, piri, bota Bota, tiri, pui, caixa, bota, tiri Ué, vou botar, tirar, colocar Você decide logo, mano Não sou trouxa, não Bota, tiri, pui, caixa Ah, desisto Ei, rapaziada Bora jogar um flipar aqui pra ver se vocês são bons mesmo Vai entrar Já entra aí, Riqui Tô aqui jogando já Onde tu tá? Na guarita camperana Certo, a aritia Ó, JP tem razão, Riqui Cuida que tá aí no carinho aí Deixa vir, quando chega perto ele vai deitar Ah, então cuida porque da última vez você morreu, Riqui Dessa vez não vou morrer Joga gelo pra se proteger, Riqui Joga gelo, joga gelo Joga, joga Não, não, melhor, derruba no soco, Riqui Eu não sou de agressão Ah, você não gosta? Mas agora ele tá vindo atrás de mim agora Cuidado Cadê o Pose aqui pra me ajudar? Onde você tá, Pose, que não pulou ainda? No favor, no alto Pula logo desse avião, Pose Vem me ajudar aqui Tente, vai, vai Pode, pire Olha, já vi uma mochila nível 3 Eu vou pegar Não, sai daí, Lão, porque eu preciso usar mais que você Pronto, peguei Que foi, Lão, que foi? Claro, na mochila nível 3, ainda tinha dinheiro dentro dela Dinheiro como, Lá, Lão? Tô zoando com a cara, Lão Ei, JP, vem aqui que tem dois aqui, ó Manda logo, menino, já basta o Riqui que não me ajudou Pera, pera, que eu tô indo atrás dele Olha aí, cara, morri Perdi, né, por sua culpa O que que você disse? Esquece que não era você que perdeu o ponto, né? Vai perder, perdeu os pontos Porque pra ti, né, se eu não... Olha, Riqui, pra tu nem falar nada Porque ele me deixou lá moscando lá no começo do jogo Aí, aí, ó, agora me compliquei, aí, ó E agora tô aqui moscando aqui, ó Que acabou Verdade, JP Ó o cara na sua frente É o mesmo que me atirou Pera, 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 que eu tô indo atrás dele Isso, isso, Marta Que arma você tá usando, JP? Onde que você achou ela? Nossa, eu não acho isso aí quando eu tô jogando Riqui, que horas são? 3 horas Nossa, verdade, eu tenho que levar o pose junto comigo Foi mal, galera Porque ele tem que fazer ensaio de foto lá pro show dele Então eu tenho que levar ele Foi mal aí, galera Pose? Que que é isso? Pose do rodo Agora só porque vai tirar foto Vai ter que sair por aí fazendo pose Não, não, não Ah, você só pode chegar no passado Eu falo na cara dela se ela chegasse aqui Ô Seus Noia, que bagunça é isso aqui? Pode ir parando com vocês já Que pena que acabou Que pena que acabou nada, JP Primeiro quem tem pena é galinha E você para de rir também Hoje eu tô sem paciência aqui pra aturar vocês Agora eu vou passar um monte de matéria pra vocês também Acabou a tinta do caneta Tô esfregando, tá vendo? Tô esfregando Não adiantou ainda, acabou Que pena que acabou Ae, JP, não quer que eu passe matéria? Não seja por isso, eu vou buscar outro canetão Tony, aí você vai ver tudo isso aqui, ó, por culpa da Drica Por quê? Por quê? Por quê? Porque é eu que mando aqui Mas enfim, turma, eu vou passar uma conta pra vocês agora Então passa, passa Demora então, Drica, você vai ver Que engraçadinho em vocês, né? Eu tô entediado Entediado por quê, JP? Sem nada pra fazer Ah, não seja por isso, copia tudo que tá nesse livro aqui agora Foi malto ocupado Oxi, mas você acabou de falar que tá entediado Eu não entendi Ah, é? Agora só por causa disso eu vou te reprovar de ano Mais de novo É, de novo Mais um ano na mesma série O que você disse, moleque? Esquece Ah, agora esquece, né? Ô Drica, faz um favor pra mim Desenrola esse fio aqui pra mim Porra, aí sim, da hora Foi o que eu falei, Drica Não fica me imitando que senão eu já te dou um socão Pega Isso aí foi só pra tu ficar ligado Não, não, Drica Não precisa disso Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Tá bom, tá bom Foi mal Quem que está lá na porta? Chega atrasado e não consegue nem abrir a porta Você fica rindo, né? Queria ver se fosse você lá Pode abrir a porta, tá aberta Tá segurando, tá? Não tem ninguém segurando a porta não, seu burro É só empurrar a porta, abrir igual homem Ah, tá Ah, é você, Henrique Mas Henrique chegou Chegou, mas chegou atrasado Então leva a falta Você tava onde, Henrique? Que chegou atrasado No portão roubando wi-fi Onde que tu conseguiu wi-fi? Segue o pai Ih, não, não Nada de roubar wi-fi Pode ir voltando os dois Oxi Cadê minha cadeira que tava aqui, turma? Só foi pra lá e roubar Que roubaram minha cadeira Agora onde que eu vou sentar? Você vai sentar na minha cabeça Ah, 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 ah Vocês tão muito engraçadinho hoje, né? Não vejo a hora de acabar a aula Não sei como o pose ali aguenta Ah, mas eu não faço essas coisas Porque eu sou o professor do MC na escola Então eu tenho que dar exemplo Pode crer Ei E aí, nada Quem é você? Você não sabe, vou te relembrar Só aquele gordinho Rian MC Ah, agora eu lembro O que foi isso, Rian? Uma canetada Bom dia, turma Que? Bom dia, turma Ah, agora entendi Olha, Pedrinho Se eu pare de graça Então eu vou ligar pra sua casa Ninguém tá em casa E... Então Olha, nem vou falar nada pra você, Pedrinho O que é você, moleque? É o aledot do lado Como assim? Eu não entendi É o aledot do lado Ah, agora entendi Aledot do lado Cada um que me aparece mesmo Mas enfim Vamos começar a aula aqui então Luanda BS Me explica como descobrir o Brasil Difícil até de explicar Você é burro, moleque? Aí você mexeu com o vilão Ai, ai, ai E daí? Só por isso eu vou te reprovar de ano Ai, meu coração Ai, ai, meu coração Nada Que eu não tenho dó de vocês Nossa, porque você é assim Tá bom, tá bom Não vou te reprovar de ano mais Bipolar nada Vocês que são burros E eu que levo a culpa E você para de rir Toda hora fica Tá achando que tem alguma palhaça Aqui na frente Olha, professora Sinceramente Não responde Então tá, né? E você, Luan? Não vai falar nada disso aí? Não sei o que falar Vai, Luan Vai, Luan Quem é você? E pode me chamar de rainha Vai, Luan Então tá, né? Cada aluno que me aparece Que olha Mano, essas famosinhas do Instagram As meninas só querem quem Tá ligado? Sei lá, mano Eu não sei se é O que pensa assim Ei, Dom Juan Pode guardar no celular E agora Não O que que se disse? Oi, não Ah, é? Galera, quem tirar o celular do Dom Juan Vai ganhar dois pontos na média Eu vou mandar o grave invadir Ai Tomou só tapa na cara E saiu com orelha Isso aí pra você aprender, Dom Juan Hoje, moleque Virou macumbeira agora? É que nós mesmo Sério isso, Henrique? Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Ah, então é você que tá fazendo uma cumba atrás da escola? Você me viu e ainda saiu correndo esses dias? Eu nem lembro de você Ah, é? Agora não lembra, né? Nessas horas tu não lembra, né? Mas enfim Vamos continuar com a aula aqui Porque eu não tenho nem muita ideia pra trocar contigo Demorou? Ou que que é? Sua blusa tá de avesso Só agora que eu vim perceber Nossa, que que é? Desapega dessa camisa Tem milhares de camisas por aí Esse aí tá louco Pode contar que tá louco O que que tá subindo aí? Ah, é você, Henrique? Por que que você tá subindo? O tédio Ah, não seja por isso, Henrique Vou passar um trabalho pra você Mas tem que fazer em trio Então arranja teu trio aí pra fazer esse trabalho Henrique e Drica juntamente com o Guimar Ah, é, Henrique? Então copia todas essas palavras aqui Ele também Ele é outra coisa Eu quero ver você fazendo isso aí E nós desenrola nas palavras Quero só ver depois, então Ei, Fabinho Entrega essa prova pra Karen Toma, Karen Toma, Karen Toma Toma, Karen Toma Ai, ai Essa minha turma é louca Só pode Livinho Ô, Livinho Livinho, tô falando contigo? Tô de fone Fingir de surdo Eu sei que você tá escutando Porque o cabo do fone Não tá conectado, moleque burro Ah, é verdade? Que vacilo Turma, agora eu vou falar pra vocês A nota que você tirou na prova Prestem atenção Pedrinho Você tirou Dois e meio Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pikachu Você tirou Um Tô bolado Ninguém manda você não estudar Ai, o problema é seu Próximo aqui é o Kevin Olha, Kevin Parabéns Você tirou oito Desculpa geral Mas essa é a verdade Não, não, não Pera, pera, pera Errei, cara Pera, errei aqui Você tirou zero Tudo mudou mais ainda Não mudou nada Não mudou nada, né? Só mudou dez pontos Ó, o Lan tirou dez Certeza? Não, mentira Tô usando com essa cara Você tirou zero, moleque burro Livinho, você tirou seis É ruim demais Olha, tá na média Não é tão ruim Quanto o Lan que tirou zero E você, Dom Juan Tirou três Não dá mais Eu não sei nem porque você tá rindo, Rizoui Você nem fez a prova Ué, cadê aquele moleque rindo? Cadê você rindo agora? Ah não, turma Cansei Quem quer sair mais cedo hoje? Bom sumo Cansei de vocês Tchau Eu também posso ir, professora Ah não, tão demorou Tão demorou Tão demorou Você sempre vai passar na minha barriga aí Rapaziada, o vídeo de hoje foi um pouco diferente Como vocês assistiram aí Vocês me pediram muito na rede social Ah Lucas, traz um vídeo como você trazia Das melhores partes do MC na escola Então eu fiz as melhores partes do MC na escola 2020 até agora Porque às vezes vocês entraram agora no canal E não assistiram todos os MC na escola Não assistiram os últimos MC na escola Então eu coloco nesse vídeo Aí vocês assistem alguns que vocês talvez não lembrem Ou não assistiram Quero que vocês tenham gostado Mano, se vocês deram risada em alguma parte Comenta aí no comentário É óbvio, comente no comentário Não vai comentar aonde, Lucas? Comente aí qual parte vocês acharam mais engraçada Qual o minuto, qual o segundo que eu vou estar dando uma olhada E olha só, galera Se você chegou aqui no final desse vídeo e não tá inscrito ainda O que você tá esperando? Galera, é só se inscrever no canal Clica ali embaixo na palavra inscrito em vermelho E inscrever-se Lembrando, galera Clica no sininho pra tirar a notificação Que se você estiver na notificação Vocês vão receber notificação de todos os próximos vídeos Que tá saindo aqui do canal E não vão perder nenhum vídeo meu mais Mas, às vezes, o YouTube não manda notificação pra todos os inscritos Então você tem que fazer o quê? Me sigam lá no meu Instagram O Instagram tá aparecendo na tela Que lá eu aviso quando tá saindo vídeo novo no canal Por exemplo, esse vídeo aqui Lá eu já tô avisando que saiu esse vídeo E, galerinha, vamos bater uma meta aqui de like Pra esse vídeo aqui de 60 mil likes Assim que bater 60 mil likes nesse vídeo Vai sair um MC na escola novo Novas músicas, novos roteiros, novas piadas E esse aí, rapaziada Muito obrigado pelo acesso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Tchau